Olá a todos, vamos aqui apresentar o artigo a respeito do estudo e recomendações ergonômicas das condições de trabalho da cantina do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A área de ergonomia e fatores humanos em serviço, ministrado por Miguel Cabral de Macedo Neto. Então, sobre a introdução, a norma regulamentadora 17 estabelece que existe adaptação das condições de trabalho ao trabalhador, proporcionando conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Essa adaptação inclui desde os aspectos relacionados a transporte e descarga de materiais, como o mobiliário existente no ambiente de trabalho, as condições ambientais de posto de trabalho até a sua própria organização de trabalho. Então, diante disto, o presente estudo elaborado por alunos do curso técnico de segurança do trabalho foi realizado na empresa Paladar Tropical, que fica localizada no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E esse estudo visa o que? Visava o objetivo de identificar e recomendar medidas ergonômicas para os riscos relacionados aos fatores ergonômicos existentes no local e, com isso, estabelecer diretrizes e procedimentos técnicos voltados à integridade física e mental de seus trabalhadores. Aí, nessa parte de desenvolvimento, sobre o processo produtivo e trabalho da lanchonete em análise, certo? Foi observada uma dinâmica de trabalho que se dá na divisão dos funcionários em determinadas funções. Aí, este procedimento tem início com o preparo de jejum, aí vinha também que compreende a produção de café, sucos, vitaminas, tapioca e sanduíches e, no andamento dos serviços, ainda eram produzidos refeições, arroz, feijões, saladas, legumes, sopas, carne e além de sobremesa. É importante destacar que seu layout não facilita a circulação dos empregados devido ao formato de edificação que possui, a qual prejudica especificamente os funcionários responsáveis pela área que contém chapa, fogões e pias. Ainda durante o desenvolvimento, é importante destacar os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, que esses riscos a gente pode citar monotonia, repetividade dos exercícios realizados durante o trabalho, situações causadoras de estresse físico e psíquico, pois a maioria dos empregados está exercendo a função compostor inadequada por longos períodos em pé. A gente também notou que um excesso de agilidade no atendimento e na confecção dos alimentos. Vale ressaltar que a desorganização do layout na cozinha, pois não tem espaço suficiente para organizar os fogões e os botijões de gás. Isso dificulta a circulação dos funcionários. Consequência de todos esses riscos. Doenças nervosas, tachicardíacas, doenças do aparelho digestivo, extensão, entre outros tipos de consequências, como cansaço físico, dores musculares. Medidas de controle que podem ser verificadas ou podem ser introduzidas. Pausas para o trabalhador que fica junto à chapa. Esse, como o outro foi visto, realiza o trabalho todo em pé. Essa pausa serviria para ele sentar e descansar, está certo? Então, tipo de medida de controle. Conscientização para a realização de ginástica laboral, pois ela é uma combinação de atividades do indivíduo no seu ambiente de trabalho. E outra coisa importante seria mudar o layout na cozinha, na parte dos fogões, que deve-se deixar um espaço maior para uma melhor circulação dos funcionários. Por fim, a sua conclusão desse estudo. Dessa forma, podemos inferir que o estudo das condições ergonômicas nos ambientes laborais desempenha um papel central na prevenção de doenças passionais, pois permite a avaliação das condições de trabalho analisadas, propostas e implementação de soluções técnicas, soluções administrativas, assim reduzindo a frequência de doenças, os custos e afastamentos dos trabalhadores. E aqui nossas referências. Obrigado. Obrigado.